Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas de Akele. E hoje, nessa quinta-feira, vamos fazer uma receita super fácil e rápida para vocês. Vamos fazer um bolo de fubá cremoso. Aquele bolo de fubá super cremoso, ideal para o seu cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, deixar o seu like, comentar e compartilhar os nossos vídeos, que me ajuda muito. E já me conta de onde que você está me assistindo, eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então, se você quer aprender esse bolo de fubá cremoso, fica até o final do vídeo, não sai daí e vem comigo! E aqui no copo do liquidificador, vamos adicionar 500 ml de leite. O leite tem que ser em temperatura ambiente ou então levemente morno. Vamos adicionar também 2 ovos inteiros. Com 2 colheres de sopa de amido de milho, a famosa maisena. Vai deixar o bolo bem fofinho e bem levinho. Com 200 gramas de açúcar. E 300 gramas de fubá. Aqui eu estou usando o fubá mimoso, aquele bem fininho. Vamos adicionar também 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E esse bolo, gente, cremoso de fubá, ele é todo feito no liquidificador. Aquele bolo bem fácil. Vou estar utilizando 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, mas se você quiser substituir a manteiga por meia xícara de óleo, fica aí ao gosto de vocês. Então agora é só levar para bater até ficar tudo bem homogêneo, por volta de uns 2 minutinhos. E agora que a gente já bateu no liquidificador a massa do bolo de fubá, ela fica mais para líquida, tá? É super normal. Esse é um bolo cremoso de fubá, então a massa tem que ficar assim, bem líquida. Vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolos. E vamos levar para bater na opção pulsar do liquidificador, só para poder o fermento, ele se homogenizar bem na massa, bem rapidinho. Aqui eu separei uma forma que mede 26 cm por 5 de altura. Eu untei essa forma com um pouquinho de margarina e fubá. Vamos colocar aqui toda a nossa massa do nosso bolo de fubá para a nossa forma. E olha só, gente, que massa mais linda! Enquanto eu fui fazendo aqui o meu bolo, já aqueci o meu forno a 180 graus, deixei ele aquecendo por 10 minutinhos antes. E agora é só levar o nosso bolo de fubá cremoso no forno e deixar entre 35 a 40 minutinhos. Ou então, quando você perceber que aqui por cima vai ficar bem douradinho, espetou uma faquinha, saiu limpa porque o bolo está pronto. Então agora é só levar o nosso bolo para assar. E o nosso delicioso bolo de fubá cremoso já ficou pronto. Ficou assando aqui no meu forno por 40 minutinhos. Eu passei a faquinha, gente, em toda a lateral da forma para desenformar melhor aqui o nosso bolo. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho essa delícia. Olha só que lindo que ele fica! Lindo e super cheiroso, gente. O cheirinho está invadindo aqui a minha cozinha. Aquele cheirinho bom de bolo de fubá. Esse bolo com aquele cafezinho é irresistível. Fica bem fofinho. Super fofinho essa massa. Então agora vamos desenformar. Vou pegar aqui um pratinho de bolo. Vamos desenformar o nosso bolo. Muito simples. Dá umas batidinhas. Agora tira a forma. E olha só, gente, que bolo mais lindo que temos por aqui. Faz na casa de vocês que eu tenho certeza que vai ser aquele sucesso. Vou estar virando ele desse ladinho com cuidado. Ele está bem fofinho. Quero ele desse ladinho aqui. Olha só que bolo maravilhoso. Hum, que bolo cheiroso. Então agora eu vou tirar aquele pedacinho. Mostrar para vocês essa delícia, como que fica por dentro. E agora chegou a melhor parte, que é a hora de se saborear com esse bolo cremoso de fubá. Essa receita é super fácil de fazer. Bateu no liquidificador, gente. Assou o bolo. Está pronto. Não tem segredo. Vocês viram aí que fácil que é essa receita de bolo de fubá cremoso. Então agora eu vou tirar o pedacinho aqui bem de pertinho. Essa gostosura. E se você já estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos, que me ajudam muito. E já faz na casa de vocês esse bolo de fubá cremoso. Olha só, gente. Que bolo maravilhoso. Olha essa fatia aqui. Hum. Vou passar aqui para um pratinho. E vamos se saborear com essa gostosura. Olha essa massa aqui fofinha. Está desmanchando. Olha só, gente. Hum. Que delícia. Façam na casa de vocês. Que esse bolo aqui com aquele cafezinho da tarde é tudo de bom, gente. Hum. Que bolo. Delicioso. Muito fofinho. A massa fica bem úmida. Delicioso. E eu vou ficando por aqui com esse delicioso bolo de fubá cremoso. Faz na casa de vocês que vocês irão amar. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Se gostou, deixa aquele like, comenta e compartilha. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.